Vamos conversar agora com a Patrícia Piaça? Deixa eu ver com a Patrícia Piaça aqui. Você tá num supermercado, num açougue, Pathy, conta pra gente. E o que que eles estão dizendo aí já? A gente viu na reportagem que deve cair nos próximos dias. Já tá melhorando, já tá baixando, disseram que pro mês que vem, mas a gente já espera que pra esse mês já caia aí, quem sabe, né? Bom dia, mais uma vez. É a nossa esperança, né, Manu? Bom dia mais uma vez, bom dia a todos mais uma vez. Olha só, a gente teve uma redução, segundo o Sim, de açougues aqui, mas muito pequena, quase imperceptível. O pessoal ainda tá reclamando bastante porque não é aquela redução que a gente espera, né? E olha só, sobre esse assunto, o PROCON de Goiânia tem feito fiscalizações, não só em açougues, eu estou aqui em um açougue, mas também em frigoríficos. Qual que é a intenção? Ontem mesmo foi feita essa fiscalização pra pedir ali notas fiscais, tanto no açougue quanto no frigorífico, pra fazer essa comparação dos preços, pra entender, né, por que que os preços ainda estão tão altos, já que os produtores rurais alegam que estão vendendo a arroba bem mais barata, né? A arroba que chegou a ser vendida ali a 350 reais e tá sendo vendida, segundo eles, a 240 reais neste momento. Então deveria ter uma queda nos preços, até por conta desse embargo pra China. A gente deixou de vender a carne pra fora, né? Deveria estar sobrando esse produto aqui, mas a gente ainda não percebeu isso. Por isso, a gente convidou também aqui o presidente do CIN de Açougue, que é o Silvio Carlos Iassunaga, pra contar pra gente. Bom dia, Silvio. Bom dia. De fato, não teve queda ou a queda foi quase que imperceptível? Segundo o IBGE, o acumulado é de 30% da carne vermelha, mas a queda é muito menos de 1%, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, houve a queda. O caso é que a carne, ela estava num preço bastante alto, né? Então, talvez essa percepção não aconteça por conta dos preços que estavam bem altos. Mas nós já tivemos uma redução do frigorífico pra nós em torno de 9, 9,5%. Isso aconteceu já durante essa semana e também imediatamente a gente repassa, né? Nós já repassamos em torno de 10 a 12% de desconto nos nossos preços nessa semana, nesses últimos 10 dias. Por exemplo, alguns cortes como o contrafilé, alcatra, estavam sendo vendidos a quanto e agora baixou pra quanto pro pessoal ter essa percepção em casa também? Pois é, o contrafilé e alcatra, nós vendíamos ele na faixa de R$ 44,90. Hoje ele é vendido na faixa de R$ 39,90. O músculo, o assento, que é uma carne do dianteiro, a gente vendia ela R$ 33,00 a R$ 34,00. Hoje é vendida R$ 29,00, né? Então já existe, já houve uma redução nos preços, né? Não nos patamares que são anunciados o preço da roupa do boi, porque existe uma escala de abate nos frigoríficos, né? E até que esse preço chegue lá e seja repassado pra cá. Mas a característica do açougue é repassar imediatamente, devido à grande concorrência que existe nos açougues e também a necessidade de repor nossas vendas, que caíram muito nesses últimos meses, anos, né? Ou seja, o preço da carne, estando nas alturas, cai o movimento. Vocês deixam também de ganhar com isso, né? Não é viável manter o preço tão alto. Sim, já com o preço em alta, nossas margens já estavam bem reduzidas, né? Com a intenção de quê? De diminuir os preços e ter o cliente na loja. Então nós tivemos uma perda de mais de 50% nas nossas vendas nesse período de alta. Então pra nós é muito interessante repassar esse preço, ver o cliente na loja e aumentar as nossas vendas. Existe a expectativa de queda ainda maior que o cliente sinta essa diferença? Porque o senhor disse que os frigoríficos demoram um tempo, né? A repassar esse reajuste em sua totalidade ali. A expectativa é para os próximos dias de queda? Sim, se permanecer esse cenário que nós estamos vendo agora, né? Da interrupção das exportações, essa oferta maior no mercado, pode ser que aconteça. O que vale lembrar é que os próprios produtores e os frigoríficos já se organizaram para manter, vamos dizer assim, um estoque ou um controle nessa produção para que esses próprios preços não caiam tanto, porque o grande prejuízo hoje está na mão dos produtores. Entendi. Agora, a gente sempre fala bastante da carne vermelha, né? O preço do frango, da carne de porco também, como que está a situação? Tem aumentado, tem se mantido? Como que é hoje? Olha, quando a carne vermelha está alta, a tendência é que a procura pela carne de frango e porco seja maior. Isso também pressiona uma venda maior, a subida desses preços. Foi o que aconteceu. Agora, também, com o preço da carne vermelha caindo, a tendência desses preços também é se manterem e até baixar um pouquinho também. O senhor estava me dizendo, dia desses, que o consumidor não muda o hábito de uma hora para outra, né? Muitos já saíram da carne vermelha, adotaram ali a carne de frango por ter um preço mais em conta. Então, essa volta para a carne vermelha também, ela é gradativa, ela não é de uma vez só, né? Exato, né? Com o aumento da carne vermelha, o consumo da carne de frango, por exemplo, de porco, ele aumenta muito, né? E isso vai criando um hábito no consumidor, né? Então, não é de imediato que, só porque o preço baixou, né? Que o consumidor volta de imediato para esse consumo. Então, o que existe é uma volta gradativa, sem dúvida, né? Mas ela não acontece assim de forma bruta, de imediato. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente percebe que existe uma queda de braço ali entre produtores, frigoríficos, né? Cada um questionando ali seu lado e o PROCON agora entrou nessa briga também para poder fazer essa fiscalização e ver ali em números, de fato, se não é possível ter uma redução menor no valor dessa carne, né? Para que o consumidor não seja tão prejudicado. E a gente fica esperando, então, o resultado dessa fiscalização. Esperando, né? Que esse preço da carne caia ainda mais, porque tá difícil encher ali a panela de casa, tá difícil fazer aquele churrasco. Tem muita gente não tendo nada para comer, né, Manu? É, infelizmente. Inclusive, há poucos dias a gente mostrou uma reportagem do Luares Ferreira exatamente trazendo essa realidade, né? Essa mudança no comportamento de muitas pessoas, de famílias extremamente pobres que estão comprando muxiba, miúdo para comer, porque não tem dinheiro para comprar carne. Imagina só que desespero isso, né? Então, essa notícia da queda no valor da carne, a gente brinca da questão do churrasco e tudo, mas é claro, principalmente para aquela pessoa que não consegue colocar a carne vermelha na mesa, agora vai voltar a conseguir. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente.